Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, houve um casamento em Caná, da Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei tudo o que lhe vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo. Enchei as talhas de água e encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre da sala. E eles levaram. O mestre sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam. Pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre sala chamou então o noivo e lhe disse. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Palavra da Salvação E aí Obrigado.